Fala galerinha, beleza? Juliane aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Galera, dessa vez estamos trazendo aqui pro canal É um vídeo que... de Farm 13 E eu tô gravando aqui no meu notebook, eu tô na casa da minha tia aqui E esse vídeo aqui vai ser mais pra eu explicar pra vocês o porquê que não tá saindo vídeo no canal Tô bem desajeitado aqui na cama, talvez o áudio vai tá ruim, porque eu não tô usando o microfone ainda, tô com o do notebook Uma das questões é isso, é que eu tô sem o meu microfone, então eu não consigo gravar no PC Mas... vou tá comprando o microfone, talvez essa semana já vou tá comprando Esse vídeo eu espero que saia aí E... eu vou tentar fazer um pack especial de Natal... de Natal não, de Ano Novo, né? Porque o de Natal eu prometi pra vocês, mas não trouxe Então... eu vou tentar aqui Fazer um pack com mapa multifruid Eu sei que tem poucos, mas eu achei um mapa muito foda aqui E é BR o mapa, então... é isso que conta, né? Eu vou tá trazendo aqui no canal Quem sabe eu vou gravar até hoje, porque como eu não tô com o meu notebook, eu vou gravar hoje, então... O vídeo de apresentação é reposto amanhã Deixa o pano amanhã E aí já era Mas o foco... Eita, matando a plantação do... Esqueci que o extratomato mata a plantação Ah, matou, tadinho, filho Derrubou tudo Tá, vamos ver se mata, né? Hum, mata Eita, porra Deixa eu desligar Eu tô usando alguns mods aqui Esses mods aqui já são do pack, tá, galera? Mas eu só vou dar uma mostrada por cima que não tá pronto ainda Tá bem básico ainda Não tem pra tá, não tem pulverizador Caçando pra Pra coisa nada Tá bem básico Mas eu vou tentar Terminar ele hoje Postar amanhã O vídeo E eu vou, eu tenho que terminar ele hoje Fazer o vídeo de apresentação E eu tô fazendo o canal aqui Eu não sei, eu tô tentando engatar o negócio Vamos tentar engatar aqui agora Eu vou tá deixando o link do canal do meu amigo Do Bruno, hein? Vocês conhecem ele já Ele faz vídeo comigo E vou tá deixando o link do canal dele aqui na descrição Ele... Os vídeos dele tá ficando bem legal É... Pelo que ele tá falando comigo aqui Vai sair o truque agora no canal dele Uma parte de coisa Mas... Ele... Ele falou que Assim que eu puder voltar a gravar com ele Ele vai voltar a participar dos meus... Dos meus vídeos Eu vou participar dos vídeos no canal dele também Eu vou combinar isso com ele Mas... Ah, esqueci que aqui tem gradear primeiro Mas... É isso que eu tinha que falar aí Vou jogar um pouquinho aqui Porque faz tempo que eu não vi farm game no canal Na galera, então Não custa Jogar um pouco Acho Muito obrigado aí Aos quase 60 inscritos É... E então... E quem tá assistindo esse vídeo Que eu sei que não é todos que gostam de farm Sei que também agora não é todos Não é todos que estão acompanhando o canal Porque muitos Acharam que eu per... Que eu acabei com o canal, né? Por causa de um post Lá no... No grupo Mas... Eu tava... Eu queria Ter vendido Minha conta Porque eu Não preciso de todos os jogos Que eu tenho nela Talvez eu possa trazer algum Vídeo um dia Nela, mas... Dos jogos que tem lá Mas... Eu não... Eu mesmo não jogo Quase... Os que eu jogo É esses que eu trago no canal Tomb Raider Mesmo eu desinstalei Já do meu computador É... E... Ah, e eu... E outra coisa Que eu também tinha que falar É que o... Meu PC Eu não tô gravando nele Porque ele... Tá com vírus Aí eu vou ter que formatar Não sei se eu vou... Se eu vou conseguir salvar o backup dele Porque talvez esteja lá no meio O vírus Eu vou tentar Conversar lá com os caras Ver se eles conseguem salvar o backup dele pra mim E... E ver também se eu não vou... Ó galera, como vocês podem ver ali em cima Ali junto com a hora do jogo Tem a hora que eu tô gravando Então tá tarde né galera Tá tarde Já são 11 horas E... Se tiver saindo música no fundo Ou conversa aí Me desculpe É que como eu falei pra vocês Eu tô... Tô na casa da minha tia Então... Tá foda de jogar Gravar Mas... Precisa fazer esse vídeo aqui E porque também tá saindo pouco jogo Saindo bem pouco vídeo né Então... Pra avisar também que ano que vem Esse começo de ano Já vai tá saindo bastante vídeo no canal Eu vou... Depois que eu for formatar meu notebook No meu computador lá Vou voltar Daí eu vou gravar Farming O Bruno me passou um... Um coisa aqui Um programa Que eu use ele Pra diminuir os vídeos Por exemplo Um vídeo de 5GB Fica 400 e 500 Depende do vídeo né Fica 400 e 500 MB Então... Aí melhora bastante Pra upar Mesmo que perca um pouco de qualidade Mas só no começo agora Que... Eu tô com internet ruim Mas... O dia que tiver uma internet melhor Aí eu vou... Renderizar em 1080p Fazer um monte de coisa lá Pra... Melhorar né E também não tá com a intro Do canal ainda Por questão disso Eu vou formatar meu computador Aí vai voltar Tudo intro no canal Vídeo de Farming Dos 3 Farming Eu comprei o FS13 Vídeo de Euro Truck GTA 5 Que eu prometi pra vocês Que ia trazer em outubro Vou... Vou tentar trazer Agora nesse começo de ano É... Deixa eu lembrar aqui como... Ah... Vários jogos aí Que eu tenho lá no Meixinha Agora eu não lembro Mas... Vários jogos que eu tenho lá Eu vou tá tentando trazer Pra nós jogar Pra nós... Pra vocês... Trazer gameplays aleatórias aí Porque eu sei... Sei que vocês curtem gameplays aleatórias e tal E... Aquela gameplay de... De... De Tomb Raider Foi pra teste Pra vocês verem Como é que tava o áudio do meu... Do meu... Do meu microfone Tava bem ruim Talvez o áudio desse vídeo Vai tá meio ruim Porque eu tô falando baixo e tal Mas... O do microfone do computador mesmo Tava ruim pra caramba Então eu não conseguia gravar Direito, né? Porque... Eu... Tipo... Eu tentava lá no... No Sony Vegas Eu tava tendo trabalho De pegar o vídeo De 4 ou 5 gigas Passar pro notebook Colocar no Sony Vegas Tentar aumentar o volume Diminuir aquele... Cheado Diminuir o volume do jogo E fazer um monte de coisa Mas não consegui Ficou aquilo mesmo Então eu postei só pra mostrar pra vocês Eu não lembro se eu coloquei Aqueles balãozinhos na tela Falando Se eu coloquei E Mas eu não coloquei Desculpe Tô falando agora nesse vídeo E... E é isso galera Vamos... Terminar aqui, né? É... Eu acho que eu vou deixar o vídeo por aqui Falei o que eu tinha que falar aqui A série com o Ricardo vai tá voltando Vou iniciar uma série no... Na... No pack que eu tô fazendo Que é no... Mapa Multifruit Não vou falar o nome Vou iniciar Uma série de FS15 Não sei se vai ser no Paranamap Ou no Paranazão Eu vou ver os mapas que tem lá Vou iniciar Uma série de Ouro Truque Vou iniciar uma série de Ouro Truque Talvez com PX Com o Bruno Pra quem não sabe como que é PX É tipo... Eu vou tá jogando no meu euro E ele no dele Mas aí eu falo pra ele Ah Bruno Tô passando pela rota tal No mapa é a... Ele... Ah eu tô na... Na... A 100 km... A... Sei lá 50 km Tô na sua frente E assim a gente vai trocando ideia Durante o jogo Entendeu? De PX Online Que nem... Que nem caminhoneiro de verdade mesmo Que conversa pelo aquele PX Sabe? Pelo aquele microfone Microfone é aquele sisteminha lá E... Vou tá trazendo também Mine Vou tentar voltar com Minecraft É... Deixa eu lembrar aqui Farquai 2 Eu vou trazer algumas gameplays O Tomb Raider Vou fazer algumas gameplays E... Deixa eu lembrar aqui Rust É... Vai entrar com força no canal É... E... Qual que é o outro ano que eu comprei Agora? Ah Eu comprei Eu vou comprar Amanhã eu vou ir pagar o boleto Do... Espintares O jogo Da... Do sorteio Que eu não falei ainda Vou falar no dia que eu fizer o jogo O vídeo sobre o sorteio Que vai ser Com a webcam E... Também... Talvez vai ter uma participação especial Especial? Digamos assim Porque... Já gravou comigo E... Acho que você... A maioria de vocês já conhece Quem que é Já sabe quem que é É... A série que ele participava Lembra-se Esse... Esse... Essa... Esse jogo que... A série... Oh meu Deus Lembra... O mapa que nós estamos jogando Que vocês sabem Que é É um spoiler aí Era nesse mapa Vocês sabem Que é aí O principal da série Tirando eu Na equipe O que grava Mas o... Vou estar entrando em contato Com o Bruno Para ver se ele Se ele vai comprar Mesmo as coisas Que ele falou Para melhorar os Os vídeos dele E tal lá E é isso galera Nisso que eu tinha que falar Para vocês Nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Agora eu vou terminar aqui Vou editar esse vídeo Vou deixar ele renderizando Enquanto eu faço o pack Vou tentar gravar o vídeo do pack Daí Upar o pack Depois de terminar Upar esse vídeo aqui Eu vou upar o vídeo de... Do... Lá do... De apresentação do... Do... Pack especial E vou fazer outro pack especial Que vai ser um pack atrasado Que vai ser o de natal Mas vai sair No meio de janeiro No meio não No começo de janeiro agora Só que daí Eu já vou fazer lá no meu pc Vai estar tudo certinho Vou ter as coisas certas lá Porque aqui no notebook Ficou meio ruim De você fazer De você testar os mods Porque demora Para abrir o jogo E a coisa Aquela coisa toda Mas É isso galera Foi mais um vídeo explicativo E é nóis Falou